Quem está assistindo nós também? Exatamente, David Índios e Soluções Gráficas Estamos juntos, David, obrigado Alô, Hermo, diga o ver, segura essa aí, vai! Segura, segura, segura! O amor quando te pega não tem jeito Alô, Jéssica Alô, Jéssica Alô, Jéssica Alô, amor, canta aí, vai! É, mas todo mundo escolhe o seu destino E eu já escolhi o meu sem medo Agora faz sentido aquela frase E eu nasci pra te amar O nosso amor é sempre assim Cada vez tô mais afim Da nossa entrega Química perfeita Que faz o corpo arrepiar Nosso amor é sempre assim Começo, meio, sem, o fim Autêntico, meio, sereno, eterno Sem jeito, ora, cariora! Meu amor é verdadeiro É certeza da escolha E a perfeita é ser tão feliz Por chamar e viver Meu amor é teu por inteiro E por mais que eu consigo Galera azul e branca emocionada em casa Quero ouvir! É amor, amor, amor É amor que é fechoso É amor, amor É amor, chiquinho do bom Alô, alô, alô Alô, marcói! Obrigado, regra de conosco Vamos Alô, meu presidente genero Bato Alô, Eric Nacalomi Alô, diretoria do meu Alô Chico da Silva, alô Chico, grande Chico Pode me prender e até me deportar Na longe do seu coração, mas nada irá nos separar Sem seu amor, a vida não é nada Não interessa pôr no sol Perto de você eu sou muito mais eu E nada não é tão vulgar quanto parece você Só, só, é mesmo impossível Fazer o sonho virar no meu Seu amor de você eu nunca vou me separar Me programei pra vida inteira não me interessar Morou de sentimentos e carinhos que não sejam seus O amor está no ar O amor está no ar A canção do seu olhar Eu cantarei pra toda essa nação Eu cantarei pra todo esse país Faz a voz e pra galera tirar selfie em casa Pra brindar dela, brindar dela, vai, vai Seu amor Não interessa pôr no sol Printa a tela aí Marque a gente, vai Fazer o sonho virar no meu Seu amor A vida não é nada Não interessa pôr no sol Só, só, é mesmo impossível Alô, madame Fazer o sonho virar no meu Galera, muito obrigado Podem me prender e até me deportar Pra longe do seu coração Mas nada irá nos separar Se seu amor A vida não é nada Não interessa pôr no sol O verso de você Eu sou muito mais eu E nada não é tão vulgar Como parece sem você Só, só, é mesmo impossível Fazer o sonho virar no seu Eu sou o seu amor E de você eu nunca vou me separar Me programei pra vida inteira Não me interessar Por outros sentimentos e carinhos Que não sejam seus Vai, vai, vai O amor 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 A canção O seu olhar Eu cantarei pra toda essa Nação Eu cantarei pra todo esse país Só quero que você cante comigo Para mim fazer feliz Eu Sem o seu amor A vida não é nada Não interessa pôr no sol Só, 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 é mesmo impossível Fazer o sonho virar no seu Sem o seu amor A vida não é nada Não interessa pôr no sol Só, só, é mesmo impossível Fazer o sonho virar no seu Segura a percussão Galera azul e branca